A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículo 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orar diz não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles Pois vosso Pai sabe muito antes que vós os peçais aquilo que precisais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoar diz aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoar diz aos homens vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Caríssimo irmão, caríssima irmã A quaresma voltará continuamente em algumas palavras e convites que podem ser entendidos como refrões Caridade, conversão, oração, mudança de vida, transformação do coração, jejum, penitência e daí por diante Sempre voltaremos a partir de ângulos diferentes A estas expressões que querem purificar o nosso coração a fim de chegarmos à Páscoa Uma das práticas que expressam a nossa vida cristã É exatamente a oração Como rezar como cristãos de verdade que somos chamados a ser Nós não precisamos E nem devemos Pretender de Deus que ele fique amarrado Em alguma prece que eu vou fazer Deus tem que ficar amarrado Não, Deus é livre A oração é primeiro contemplação, estar diante de Deus Estar feliz E ao pedir Que nós pensamos aquilo que não passa O que é essencial O que é mais importante O que é definitivo E por isso os pedidos que são resumidos Na oração que todos os dias proferimos Que é o Pai Nosso Que Deus purifique e melhore A nossa oração É palavra de vida eterna Legenda por Sônia Ruberti